Então rapaziada, quero mostrar pra vocês, aqui a MT-07, aliás, perdão, MT-03, né, essa daqui, estamos nela hoje, uma moto muito top, uma moto que tem uma força muito grande, ela é 660 cilindrada, tem o mesmo motor da XT-660, essa moto é do meu amigo Thiago, ele me emprestou, pra fazer um test drive nela, né, Thiago é um jeito bom, parceiro nosso, ele nos deu essa honra de pilotar a motoca dele, e aí estamos fazendo um videozinho, pra mostrar pra vocês aí, moto muito forte, a moto tem uma força tremenda, né, Eu particularmente gostei bastante dela, né, se você quer ter uma 600 cilindrada, e não quer ter uma 4 cilindros, né, se puder comprar, não tiver, se puder comprar uma MT-03, compre, que a moto é bacana, muito legal, eu gostei dela, e espero que vocês também gostem, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera, e é isso aí, e aí nós vamos, vamos embora, E vamos que vamos, né, a moto anda muito bem, anda forte demais, Tem um torque muito grande, tem uma saída boa, né, Não puxei mais por, por conta, também do cuidado, né, que a gente não conhece muito bem a moto, a gente tem que ter devido cuidado, né, Por isso que a gente não puxou muito nela, mas a moto é excelente, Opa, isso aí, rapaziada, Golzinho, 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 Vamos lá, golzinho, O que que eles vão fazer aqui, será, hein, Passando aqui pelo gol, Preferência de quem tá vindo, mas não tem ninguém, então a gente vamos, vamos dobrar aqui a, a direita, Pra pegar a avenida das torres e chegar lá no, Vamos que vamos, né, A moto chega a 100 muito rápido, velho, Muito fácil, Eu sou acostumado aí no máximo chegar a 120, né, Achei de 110 muito simples, muito rápido, parece que ela nem tá, quando eu olhei aqui ela tava 110, É por isso que a gente tem que ter o maior cuidado com essas motos, cara, Os motos potentes aí, elas, elas, andam muito forte, Então a gente tem que ter o máximo de cuidado possível, Porque não é fácil, É perigoso, né, O cara vai fazendo uma curva dessa aqui no contra os terços aqui, O cara não souber, mano, o cara, Arrinha com ela, Sabia? Por exemplo, Eu não tenho muita experiência, Ô tio, Setinha, tá, minha querida, por gentileza, Se não aí você, Bota o, o boyzinho aqui em risco, Uai, tá de MT03 hoje, Para de falar dessa moto, Modo gostosa, hehehe, Tiaguinho, se quiser me dar de presente ali, Eu agradeço, hehehe, Hehehe, O cara me jogando para o lado dele, Agora que ele fez certo, né, Vamos lá, É muita moto, É muita moto, É muita moto, Fiquei meio assim. Eu chego na titãzinha 120, a bicha fica gritando mais do que tudo. Aqui não tem como correr por aqui, cara. Não dá, não dá. Tem muito carro. A gente não pode também botar a vida dos outros em risco, né? Temos que... Aí a tiazinha aqui, olha. Vou passar aqui do teu lado já. 135. É o máximo que eu conseguir aqui, mano. Não dá, velho, pra correr os carros, não deixa? Eu não vou ficar botando minha vida em risco aqui no meio desses loucos, não. Não tem espaço pra correr, não tem, não tem. Quer correr, vai pra pista, né? O Duval Careca fala muito isso. Quer correr, vai pra pista. Cara, é muito gostoso de andar nessa moto. Moto excepcional. A moto é maravilhosa. Que moto, hein? Anda muito bem essa moto. Moto excepcional. Que moto que saiu. Vamos lá, vamos lá Vai abrir o farol Abrir o farol Vamos lá, galera 150, tá bom Chega 150, tá ótimo Nada mais do que isso 150, tá de bom tamanho Não pode fazer retorno? Aqui pode, né? Ali que não pode Nota é monstro, hein? Valeu, Thiago Obrigado, mano, por me proporcionar essa aventura Obrigado, Deus Por me dar essa oportunidade aí de andar numa moto dessa Obrigado, Thiagão Por me dar essa oportunidade de andar Na sua motoca Me dá A responsabilidade nas minhas mãos Obrigadão Cuidei bem da moto Motão, galera Parabéns, Thiago Excepcional Falou, rapaziada? Peço que Deus abençoe cada um de vocês Fiquem todos na paz Fiquem todos na paz Todos no amor do Senhor Jesus E muito obrigado mesmo Valeu, Deus Obrigado Uh! Tô muito feliz, galera Abraço